Em João no capítulo 3 temos um episódio bastante interessante que se passa efetivamente num dos muitos encontros que Jesus teve e neste caso concreto mais um encontro entre ele e agora um personagem extraordinariamente também importante na sociedade da época. Estamos a falar de Nicodemus. Já ouviu falar de Nicodemus? Isso mesmo. Nicodemus era um personagem bastante interessante. Ele tinha uma posição social importante na sociedade. Reparem que Nicodemus um dia ele propôs no seu coração, vejam bem, querer conhecer Jesus. E isto é muito importante. É importante que na realidade nós possamos reter este pequenino e grande detalhe. Nicodemus quer conhecer Jesus. Nicodemus, pela sua condição social, ele não quer ser visto por ninguém e por isso decide procurar Jesus à noite. Interessante. À noite. Escondido para que ninguém o visse. E então vai acontecer este encontro que é relatado em João no capítulo 3. E vai acontecer exatamente este diálogo entre Jesus e Nicodemus e Jesus, que vai fazer uma proposta àquele homem. Aliás, Jesus é um Deus de propostas. E isto é que é extraordinariamente importante, porque Deus respeita a nossa liberdade individual, o nosso livre-arbítrio. E na proposta que Jesus faz a Nicodemus, vai-lhe dizer, Nicodemus, eu tenho uma proposta para te fazer. E a proposta é, olha que, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Mas como é que isto é possível, não é verdade? Provavelmente estareis a perguntar. Mas é curioso que na realidade é isso que Nicodemus vai dizer a Jesus e vai dizer, mas nascer de novo como? Vou eu ter que voltar outra vez ao ventre da minha mãe para nascer? E Jesus vai exatamente dizer-lhe, então, mas tu, pela tua posição social, tu não compreendes o que eu te estou a dizer. Eu não me estou a referir ao nascimento biológico. Eu estou-me a referir exatamente à importância de nascermos espiritualmente para o reino de Deus. E há uma coisa que é importante, Nicodemus. É o teu nascimento pela água, referindo-se efetivamente ao batismo, e pelo espírito. Portanto, esta é uma obra que não depende de nenhum ser humano. É uma obra que depende da ação divina no teu coração. Meu querido amigo, minha querida amiga, que nos estás a acompanhar, a ver e a ouvir. Este é o mesmo convite que Jesus te faz. Perante as circunstâncias complicadas em que nós nos encontramos, Jesus quer ter um encontro contigo. Vem ao teu encontro. Se calhar tu tens receio, porque não queres que a tua família saiba que tu vais ter este encontro com Jesus. Se calhar tu não queres que a sociedade, portanto, saiba através das redes sociais. Se calhar não queres que realmente os teus patrões saibam exatamente pelo preconceito que existe. Mas sabes, é exatamente neste contexto que Jesus te convida a que tu tenhas um encontro com Ele. Como Nicodemus. Nós sabemos que Nicodemus mais tarde vai entregar o seu coração completamente a Deus. E é isso que Jesus te pede neste momento. Em meio às circunstâncias, que entregues também o teu coração a Jesus. Que Deus te abençoe.